que curte esse tipo de conteúdo e se ainda não deixou o seu like, deixe o like, se inscreva no canal, deixe também a opinião de vocês. E olha o pessoal do STF, ao invés de estar fazendo algo que contribua para o crescimento, para a evolução do nosso país, decide que isso aí mesmo que vocês viram, isso aí mesmo que vocês leram, agora um camarada, ele pode ser um explorador e dizer que ele é uma, isso aí, coloca uma peru, inventa alguma coisa lá e fala, não, eu sou isso aí, quem vai provar o contrário? Se ele falar que é, ele tem o aparato, é o aparato do STF, pronto, olha, eu sou isso, mas eu acabei cometendo esse deslize aí, mas na verdade eu não sou essa pessoa, eu quero cumprir lá no... Aí eu quero ver, né? Porque pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, o cara vai lá, comete um espro... Aí de repente ele vê essa falha na lei, tem um advogado, o advogado consegue mandar ele como mulher para o presídio feminino, Nossa, será que ele vai gostar de estar lá? Imagina, né? Numa cela onde tem muitas... É, meus amigos, esse é o Brasil.